Música Boa tarde Youtube, aqui quem fala é o Zan trazer a vocês uma nova coisinha que eu resolvi colocar no canal A Steam Summer Sale Os eventos que acontecem todo ano e todo mundo investe sua carteira enorme para comprar os mais variados jogos Pra aqueles que não estão familiares com o negócio A Steam Summer Sale acontece todo ano no mês de julho Nela, vários jogos que são bem interessantes, bem divertidos e essas coisas Ganham descontos absurdos para todo mundo comprar E esse ano não foi exceção Então, eu vou cobrir cada um dos jogos que se lançarem nas Daily Deals Nada das Flash Deals, nada dessas coisas Agora, algumas recomendações que eu dou Um, ou você compra no dia que o jogo lançou e você quer comprar Ou você compra nas Flash Deals Ou se nenhum dos dois casos acontecerem, compre no último dia No último dia, geralmente tem um desconto um pouco menor Mas dá pra ainda comprar os jogos que você quer comprar Cada oferta vai aparecer por dia E essas ofertas tem a duração de 48 horas Ou seja, se você estiver vendo isso sexta-feira Não se preocupe As ofertas ainda estarão de pé quando você ver esse vídeo Então, sem mais delongas Vamos ver cada um dos jogos que estão disponíveis no dia 11 de julho de 2013 Call of Juarez Gunslinger 33% de desconto, indo pra R$ 20,09 Depois da falha do último Call of Juarez, The Cartel Onde o jogo foi pra uma abordagem mais atual O jogo volta as raízes, indo para o Velho Oeste Esse jogo ficou muito bem interessante Os gráficos não ficaram lá, essas coisas Mas tem um bom estilo neles O jogo lembra muito filmes de Reston Filmes de Faroeste, Bang Bang Coisas como, por exemplo, filmes de John Wayne Ou até mesmo o atual Jango Livre Essas coisas O jogo é interessante Muito bem feito O único problema que eu iria apontar É a falta de multiplayer Mas tirando isso É a experiência mais próxima de Red Dead Redemption Que você pode ter no PC Isso não é falar muita coisa Porque além desse jogo tem também Lidam Gold Mas esse jogo faz muito bem Para o pessoal que gosta mais de um pouco Arcade, essas coisas Mesmo levando em consideração também As coisas que fizeram FPS atuais serem populares Como regeneração de vida É, infelizmente tem essa coisa Então, vale a pena comprar esse jogo? Eu acho que vale Por esse preço, acho que vale a pena É até que bem divertido E é bem interessante Toque Tori 2 Plus 34% de desconto Que desconto estranho Indo para R$16,49 Ai que jogo fofo Ai que jogo fofo Então, é um Metroidvania Bem interessante Que você ao invés de usar Os equipamentos Como chicotes Essas coisas Armas que você acha Você acha Novos amigos Novos animais Para te ajudar Utilizando As duas únicas skills Que o passarinho tem Acho que o nome dele é Toque Toque Sei lá Eu não sei Então As duas skills Que ele tem É uma pisada E um assovil Essas duas habilidades Permitem que você Interaja com o ambiente O jogo é bem interessante Bem complexo Aliás É até que bem fácil Porque foi mais feito Para crianças Mais feito Interessante Mas o mundo é muito grande Você sempre vai poder Explorar esse jogo Bem legalzinho Você pode até tirar fotos E tem um editor de levels Que também permite Uma coisa muito interessante Permite que você crie Seus níveis mais difíceis Que você pode imaginar Ou não Você pode também Criar um nível Para o seu filho Para o seu amigo mais novo Essas coisas Para o seu priminho Então O jogo é divertido É bem divertidinho É legal para Viver um pouquinho Ter uma diversão Um pouco mais casual E Pela Steam Workshop Você também pode Pegar levels De seus amigos Pegar levels De outras pessoas E usá-lo O jogo pode ser Muito fácil Ou muito difícil Depende apenas Do que você Que está mirando Vale a pena? Olha O preço já era Bem interessante R$25 Por um jogo Até que bem complexo Agora Com esse desconto De 34% Eu não entendi Por que 34% Poderia ser muito bem 33% Mas É coisa que eu Estou Cismando O jogo Até que Aumenta Seu interesse Eu até gostei Desse preço Eu até compraria É um jogo Bem interessante Eu sou fã De plataforma Vale até que Um pouco a pena Anti-Chamber 66% De desconto Indo para R$11,89 Esse jogo É confuso Pra caramba Jesus Tipo O jogo Trabalha Com matéria E anti-matéria É um jogo De puzzle Bem estilo Portal Só que Ao invés de você Trabalhar Com portais Você manipula Matéria Você pode Criar blocos Criar plataformas Destruir matéria Você pode fazer Várias coisas Mas É um jogo Puzzle Extremamente Interessante Extremamente Difícil Ainda mais Tipo O jogo Sempre te bota No limite É um jogo Bem estranho Os gráficos Desse jogo São lindos São realmente lindos O esquema técnico Dele Não técnico O artístico Dele É quase Uma obra de arte Esse jogo Pintada Estilo cubisto Tá tudo louco Tudo meio Feito Para trabalhar Com o subconsciente Da pessoa E esse jogo Força você A pensar Fora da caixa E pensar Com matéria Viu que Isso aí O jogo Vale a pena Se você For fã De jogos De puzzle Vale Muito a pena É um puzzle Desafiador É um puzzle Muito bem Feito Agora Se você Que nem eu Que não consegue Bem direito Pensar Essas coisas Não se dá Muito bem Com jogos De puzzle Eu preferiria Que ou você Você fosse Experimentar Esse jogo Tá bem barato Mas aproveita Essa oferta Porque Comprar ele Em outro momento Não valeria Muito a pena Isso Hotline Miami Indo para 75% De descolvido Para 4 reais E 24 centavos Olha Esse jogo Muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Extremamente Violento Tem que Observar Isso Se você For Aquelas Pessoas Que São Sensíveis Acho Melhor Você Passar Porque Esse jogo É Violento É Mas Se você Ignora Isso Não tem Problema Algum Esse jogo É Magnífico Muitos Acharem Que esse jogo É um jogo De visão Em cima Estilo Contra Estilo Não Contra Não Jackal Jackal Mas Se bem que Contra Também Tem Essas Fases Mas Ignora Esse jogo Não é Muito Bem Esse Estilo Pode Até Parecer Mas Tem Muitos Elementos De Jogos De Puzzle E Muitos Elementos Que Forçam Você A Ter Ponto Jogo De Arcade Essas Coisas O Jogo Conta Uma História Interessante Não Vou Falar Muito Dela Porque Ela É A Grande Graças Do Jogo A Trilha Sonora É Muito Boa Os Gráficos São Bem Estilizados É Um Dos Melhores Jogos Do Ano Passado Provavelmente É Um Jogo Que Vale Muito A Pena Vale A Pena Com Desconto Muito Cara Valeria A Pena O Preço Inteiro Mas Compra Vale Muito A Pena Esse Jogo Além Disso Eles Já Confirmaram Uma Sequência Então Bora Apoiar Os Caras Vale Muito A Pena Esse Jogo É Maravilhoso Left For Dead 2 Indo Para 75% De Desconto Indo Para R$8 E 75 Centavos Olha Muita Gente Foi Muito Cética Quando Lançou Esse Jogo Porque Left For Dead Tinha Lançado Algumas Semanas Alguns Meses Atrás Quando Revelou Esse Jogo E Muita Gente Achou Não Era Melhor Ter Feito Um Update Com Esse Jogo Mas Vendo Ele Agora Faz Mais Do Que Sentido Uma Continuação Esse Jogo Expande O Jogo Inteiro Em Muitos Sentidos Os Novos Personagens Apesar De Não Serem Tão Carismáticos Quanto A Os Quatro Originais O Lois A Zoe O Bill E Francis Esses Novos Até Que Dão Pro Gasto Eles São Até Que Criativos Novos Infectados Novas Fases As Fases Antigas Melee Weapons Armas Novas É Uma Expansão Inteira Cara Vale Muito A Pena Comprar Esse Jogo Esse Jogo Tem Dá Pra Você Jogar Com Seus Amigos Se Você Quiser Sobreviver Com Eles Você Também Pode Por Exemplo Fazer Um Versus Mode Quatro Pessoas Como Zumbis Quatro Pessoas Como Sobreviventes Ou Tentando Matar O Outro Tem Também O Scarvenger Mode Que É Um Modo Novo Que É Um Modo Que Introduzi No Left For Dead 2 É Um Jogo Interessante É Um Modo Interessante Que Você Tem Que Levar Galões Para Recarregar Um Reator Por Exemplo E Tem Que Sobreviver O Máximo Possível Tem Survivor É Uma Expansão Completa Cara Se Vocês Quiserem Mais Detalhes Tem Um Review De Um Cara Muito Interessante Um Cara Que Vocês Devem Conhecer O Troll King Explicando Cada Detalhe Dessa Série Cada Detalhe Desse Maravilhoso Jogo Vale A Pena Com O Link Do Troll King Vai Estar Na Descrição Vale A Pena Comprar O Jogo Vale Por Esse Preço 8 75 Vale Muito A Pena O Jogo É Aquele Jogo Que Você Joga Com Os Amigos Principalmente Se Você Tiver Amigos Vale Muito A Pena É Um Jogo Bem Interessante Eu Compraria De Boa Mas Eu Já Tenho Então Bora Lá Esquece Scribble 4 Centavos O Que É Scribble Notes Você Digita Uma Palavra Você Cria Uma Palavra Para Resolver Puzzles Coletando Pedaços De Estrela E Ajudando Maxwell Nesse Jogo A Salvar Sua Mãe O Jogo É Muito Criativo Muito Legal Qualquer Coisa Que Você Pensar Você Pode Criar Nesse Jogo Você Quer Criar Cachulo O Deus Carrelo Cavalheirístico Você Pode Você Pode Criar Um Lança Chamas Roxo Que Dispara Ao Inves De Chamas Coisinhas Divertidas De Festa Você Pode Esse Jogo Não Te Dá Asas A Sua Imaginação É Incrível Eu Joguei A Versão De DS As Duas Versões De DS É Um Jogo Maravilhoso Pode Comprar De Boa Vale A Pena Nesse Preço Vale Muito Marginal Talvez Nem Tanto Porque O Jogo Apesar De Ter 120 Estrelas Bem Estilo Super Mario 64 É Um Jogo Até Que Bem Curto E Se Você Pegar Sei Lá Steam Workshop E Ver As Soluções Essas Coisas Vai Ficar Muito Mais Chato Mas O Jogo Tem Um Editor De Mas Já Que Tá 75 Compra De Boa Que É Um Excelente Jogo Você Não Vai Se Arrepender Don't Starve 40% De Desconto Indo Para 24 Não 14 Reais E 99 Centavos Don't Starve É Um Simulador De Sobrevivência Basicamente Pense Em O Naufra O Filme O Naufra Boquei Com Wilson Agora Tire Wilson E Você Terá O Don't Starve Basicamente Você Tem Que Sobreviver Você Tem Que Arranjar Equipamentos Você Tem Que Criar Sua Cabana Você Tem Que Sobreviver Contra Os Monstros Essas Coisas É Um Jogo Muito Interessante É Um Jogo É Legal O Estilo Dele Parece Aquelas Desenhos Feitos Em Filmes De Criança Livro De Criança Que Conta Uma História Assustadora Então Lembra Muito Disso Eu Gostei De Don't Starve É Um Jogo Bem Interessante Permite Que Você Fique Horas E Horas A Fio Dentro Do Jogo Também Tem Um Sistema De Mod E Foi Receber Um Update Recentemente Colocando Um Novo Personagem Novas Coisas Magias É Essas Coisas O Jogo Vale A Pena Nesse Preço Até Vale Se for Fã De Jogos De Sobrevivência Ou Jogos De Aventura Afinal O Mundo Em que Você Explora É Até Que Grande E A Permadeath Ou Seja Se Você Morreu Com Esse Personagem Você Vai Vai Começar Começar Tudo De Novo Com Um Novo Personagem Isso Amplia Até Que A O Gameplay Porque Tudo É Randomizado Tudo É Feito No Aleatório Tem Um Random Number Generator Que Cria Várias Situações Como As Trevas Ou Quais Inimigos Você Vai Encontrar Quais Animais Estarão Perto Se Esses Animais São Pacíficos Ou Não O Jogo É Interessante Vai Te Cobrir Várias Horas De Gameplay E Eu Até Recomendaria Se Você For Fã Para Todos Eu Recomendaria Se Fosse 50% De Desconto Mas Se Você Quiser Arriscar Um Pouquinho Mais Se Você Quiser Gastar Um Pouco Mais Porque 15 Reais Não É Muita Coisa Vamos Ser Franco Para Quem Quer Gostar Dinheiro Numa Summer Sale 15 Agora Esse Jogo É Legal É Bom Eu Até Compraria Mas Com Um Pouco De Receio Porque Pensaria Que Poderia Ser Um Pouco Mais Barato Endless Space Indo Para 66% De Desconto Indo Para R$ 16 R$ 99 Há Também A Versão Gold Custando R$ 20 R$ 30 R$ 29 Se Você Comprar Uma Dessas Duas Versões Comprar A Endless Space Gold Porque Ela Vem Com A DLC Junto E A DLC Custa R$ 15 R$ 29 Você Gastaria Mais Comprando A Endless Space Mais A DLC Do Que Esse Pacote O Que É O Jogo O Jogo Esse Jogo É De Estratégia É Um Jogo Estilo End Of Empire Civilization É Um Jogo Muito Bem Feito Em Que Você Tem Que Controlar Vários Impérios Galáticos Você Pode Escolher Como Você Quer Dominar A Galáxia Se Você Quiser Dominar Por Cultura Se Você Quiser Dominar Economicamente Ou Se Você Quer Dar Uma De Blitzkrieg E Destruir Tudo Em Seu Caminho O Jogo Dá Essas Três Opções Ele Tem Um Bom Sistema Em Que Sempre Manten Cada Pessoa Atualizando O Jogo O Gamers Together Que Permite Que Você Queira Permite Que Você Possa Atualizar Esse Jogo Falar Com Os Desenvolvedores O Que Tá De Errado Com Esse Jogo O Que Tá De Certo Com Esse Jogo Essas Coisas É Um Jogo Muito Bem Feito Cara Mas Eu Não Consigo Falar Muito Se Agora Se Você Fã Desse Estilo De Jogo Compra Versão Gold Vale A Pena Tá Num Bom Preço Tá 20 R$ E 40 Centavos Tá Até Que Um Bom Preço E Beleza É Um Bom Jogo Agora Eu Não Posso Falar Muito Dele Por Isso É Que Essa Análise Tá Sendo Mais Curta Que As Outras Defiance 66% De Centavos Há Também A Versão De Luxo Indo Para 40 Reais E 79 Centavos O Que É Defiance Defiance É Um MMORPG Pago Só Que Você Não Precisa Pagar A Mensalidade Graças A Deus Você Só Paga Uma Vez E Permite Que Você Controle Personagens No Mesmo Mundo Que A Série Que Tá Passando Atualmente No Sci-Fi Channel Pelo Menos Aqui No Onde Várias Espécies De Alienígenas Tem Que Sobreviver Em Conjunto Contra Várias Ameaças Sejam Elas Ditadores Poderosos Ou Criaturas Aranha Aparecendo Do Nada Essas Coisas O Jogo É Muito Interessante É Um TPS Muito Bem Feito Tem Aquele Sentimento De Borderlands Porque É Um Evento Pós Apocalíptico Obviamente Mas Também Porque Todo Jogo É De Uma Maneira Até Que Bem Estilizada Todas As Armas São Diferentes Uma Da Outra Você Pode Conseguir Uma Arma Um Machete Que Dá Choque Ou Você Pode Comprar Um Rifle Que Exploda Na Cara Dos Oponentes A Bala É Um MMO Bem Feito Tem Seus Bugs Tem Seus Bugs Mas É Até Que Bem Feito É Um Jogo Muito Interessante Agora Vale a pena Comprar Só se Você Gosta De MMORPG Se Você Gosta De MMORPG Você Pode Comprar Tanta Versão Standard Quanto A De Luxo A De Luxo Só Adiciona Algumas Armas Adiciona Um Título Para Você Também Adiciona Um Pouco Novos Conteúdos Não Novos Conteúdos Assim Essenciais Mas Novas Armas Boosters De Jogo Eu Compraria Apenas O Standard Edition Mas Eu Não Sou Muito Fã De MMORPG Agora O Preço Tá Bom O Preço Tá Alto Pode Atualizar Esses Bugs Lembre-se Que É Um MMO Então Os Pets Vem Constantemente É Um Jogo Que Se Você For Comprar Agora Você Vai Se Divertir Mas Você Vai Se Divertir Ainda Mais Ou Com Amigos Ou Quando Consertarem Os Bugs Por Último Mas Não Menos Importante BioShock Infinity 50% De Desconto Indo Para R$ 47 R$ 49 Centavos Para Um Jogo AAA Lançado Esse Ano O Preço Tá Muito Camarada O Jogo Não É Tão Igual Aos Outros Bioshocks Ele Peca Se Comparado Aos Outros Bioshocks Na Ambientação Ambientação De Colúmbia É Muito Mais Leve É Muito Menos Sombria Do Que Rapture Porém Isso É Compensado Porque Os Personagens São Muito Mais Interessantes Nesse Jogo Elizabeth É Um Exemplo A Ser Seguido De Personagem Interessante E Ainda Um Personagem Que Não É Escolta Porque Ela Faz Alguma Coisa Nas Missões É Um Gigantesco Jogo De Escolta É Um Gigantesco Jogo De Escolta Mas Elizabeth É Inteligente Ela Não Toma Tiro Cara Ela É Muito Interessante O Jogo Tem Suas Dificuldades Tem Uma Difficuldade Dá Para Você Ver O Jogo Bem Fácil Seis Sete Horas Se Você Tiver Uma Dificuldade Normal Se Você Tiver Uma Dificuldade Mais Difícil A 1997 Se Não Me Engano O Jogo Fica Muito Mais Difícil Qualquer Fechadinha De Olho Você Já Morre Esse Jogo Não Tem O Esquema De Regeneração De Vida Que Eu Tanto Detesto Ao Inves Disso Aplica De Uma Maneira Um Pouco Mais Interessante Uma Similar A Halo Que É Ao Inves De Você Regenerar Sua Vida Você Regenera A Sua Body Armor Você Regenera Sua Armadura E É Um Jogo Muito Bem Feito Muitos Dizem Que Vai Ser O Jogo Do Ano Muita Gente Que Não Joga No PS3 Pessoal Que Joga No PS3 Tá Falando Que Last Of Us Eu Não Joguei Mas Esse Jogo É Maravilhoso Vale A Pena Comprar Por Esse Preço Muito Mesmo Se Dario Battlefield O Jogo Tem Seus Charmes Os Plasmids Também Existem Só Que Agora Na Voz De Vivex Que São Os Poderes Mesmo De Bioshock 1 e 2 Essas Coisas Há Também O Grapples Que Você Começa A Atirar Nas Pessoas Enquanto Tá Numa Montanha Russa Isso É Engraçado Se Você Quiser Mais Informações Na Descrição Do Vídeo Vai Estar Um Gameplay Completo De Outro Canal Que Acho Que Vocês Conhecem Vinicius Gamer Vicious Gamer O Gameplay Inteiro Dessa Série Deste Jogo Eu Vou Direcionar Ao Primeiro Episódio É Isso E Acabou Essas São As Ofertas De Hoje Eu Vou Cobrir Cada Oferta Todo Dia Então Todo Dia Vai Ter Esse Vídeo Esse Tipo De Vídeo Espero Que Coberturas De Vídeos E É Isso Vejo Vocês Amanhã Vídeo